As datas já foram marcadas. O primeiro confronto válido pela final do primeiro turno do campeonato Potiguar Sub-20 acontecerá nesta quinta-feira no estádio Barretão em Ceramirim, Casa do América. Como terminou a primeira fase na liderança, o Alecrim tem a vantagem de decidir em casa e jogar por dois resultados iguais. A expectativa é boa, a equipe vem trabalhando bem, a gente está esperançoso de fazer um grande jogo, de conseguir uma boa vitória, mesmo jogando lá no campo do Barretão. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe que foi campeã no ano passado, mas eu acredito muito na nossa equipe, eu sei que o grupo é forte, que o grupo tem condição de chegar e estamos esperançosos de fazer um grande jogo. O time do técnico Gilmar Oliveira chega invicto à decisão. Em seis jogos foram quatro vitórias e dois empates, um deles justamente contra o América. A ótima campanha anima os atletas que não descunham da importância de se conseguir um resultado positivo com humildade. A gente está com uma expectativa boa, a gente fazer um jogo forte lá em Ceará-Mirim, a gente está com um grupo bastante unido, com um grupo bem focado, bem centrado naquilo que está querendo. Então acredito que tem muita coisa boa por vir aí nesses dois jogos. Apesar da pouca idade, os guerreiros do Sub-20 tiveram que superar pesadas adversidades durante o campeonato, um gás a mais na corrida pelo título, que garantirá automaticamente o campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vê isso como um fator principal, como motivação, entendeu? A gente vê isso como a gente precisa dar aquele algo a mais nesse primeiro jogo para que a gente possa sair com resultado positivo. É, e se você for ver do lado motivacional, eu acho que sim, mas eu acho que tem uma coisa que fala que depois da tempestade vem a bonança, né? Eu acho que a gente passou muita coisa ruim, muitas situações de mortes, né? E o grupo balançou um pouquinho, mas se segurou. E agora eu acho que é a hora da gente ter alegria, é a hora de a gente ser mais, ter alegria, ficar feliz, né? E conseguir, se Deus quiser, esse título que vai dar uma alegria a todo mundo. Beleza!